Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Que prazer em poder estar aqui novamente falando com você e trazendo aí até você novos conhecimentos, né? Para a nossa aula de hoje de história, nós vamos estudar sobre a expansão do Império Romano, tá? Nosso tema de hoje é a expansão do Império Romano. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao mundo do conhecimento. É muito bom ter a sua presença, é muito bom saber que você está aqui. E agora que você está aqui, eu quero convidar para que você passe uma viagem através do tempo desse mundo fascinante da expansão do Império Romano pelo Mediterrâneo. Nosso objetivo da aula de hoje é identificar a consolidação do domínio romano após a guerra púnica contra os cartaginenses, é também reconhecer a continuidade das conquistas romanas durante a república e sua relação com a força dos generais a apontar a sequência do primeiro triunvirato na crise da república romana. Aí eu faço a seguinte pergunta pra você. O que é que você sabe sobre Aníbal e seu poderoso exército? Já ouviu falar em Aníbal? O que é que você sabe, o que você conhece sobre Aníbal e o seu poderoso exército? E das guerras púnicas? O que você sabe? Já ouviu falar da revolta de Esparta? Já ouviu falar sobre a revolta de Esparta? E a ascensão dos militares romanos? Você conhece o conteúdo? Pois é. Quantas perguntas povoam a sua mente neste exato momento? Manhã, né, de terça-feira, dez de novembro do ano de dois mil e vinte? Um dia, um dia gostoso, né? Ontem, ontem à tarde, um vendaval, com muito vento, com muita poeira, muito vento ontem e depois veio uma chuva calma, tranquila, refrescou bastante, né? Represcou bem e agora amanhece um novo dia e um novo dia gostoso, né? Um novo dia fresco, tempo, como eu falava na rádio, tempo lusco-pusco, tempo bem nublado, mas gostoso, fresquinho, não tá aquele calor, aquele calor terrível, né? Tá um tempo bem gostoso, bem, bem, é bem propício pra gente estudar, né? E aí, justamente nessa manhã de terça-feira, a sua mente fica cheia de perguntas nesse exato momento. E aí você fica ávido por novos conhecimentos. Então, eu te convido pra uma viagem através do tempo nesse mundo maravilhoso do conhecimento. Vamos aprender agora com história, porque história é uma matéria sensacional, gente. História é uma matéria genial. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao mundo do conhecimento. Quero pedir licença pra você pra poder compartilhar, né? A nossa tela pra nossa aula de hoje, né? Quero que você compartilhe comigo esse momento, né? Pra que a gente possa, então, falar sobre a expansão do Império Romano e sobre todos esses temas que eu acabei de falar com você. Tá bom? Tá certo? E aí, como foi? Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo certinho? Isso é muito bom. Vamos molhar as palavras? E tomar o nosso café só pra não perder o costume, né? Só pra não perder o costume. Pessoal, expansão do Império Romano, então, a nossa aula de hoje. E eu quero convidar você, eu quero convidar você, Abra sua mente, abra sua mente, é tempo de estudar, vamos aprender, o novo mundo vai conhecer. Vai lá, de novo. Abra sua mente, é tempo de estudar, vamos aprender, o novo mundo vai conhecer. É... É... Ai, ai... É aquilo que eu digo, né? Quando você faz feliz aquilo que você... Quando você se propõe a fazer com felicidade aquilo que você está empenhado em fazer, tudo sai melhor, né? Quando você faz com amor a sua profissão, você não trabalha nem um dia da sua vida, acredite nisso, viu? Acredite nisso, não tenha... Não tenha a menor dúvida. Abra sua mente, é tempo de estudar, vamos aprender. Iê, 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 o novo mundo vai conhecer. Ai, ai... E os nossos objetivos de hoje, pessoal? Nossos objetivos de hoje é ter a melhor terça-feira da nossa vida. Esse, sem dúvida nenhuma, é o nosso objetivo de hoje, é aquilo que eu desejo pra você. Que você, né, que está me assistindo agora pelo Meet, você meu aluno que me acompanha agora ou você que está me assistindo aí pelas redes sociais qual é o maior objetivo nosso agora, nesse momento? pra mim é que você seja a pessoa mais feliz do mundo eu quero que você tenha a melhor terça-feira da sua vida, viu? e lembre-se sempre que outra terça-feira 10 de novembro de 2020 nunca mais vai acontecer na sua vida, então viva viva essa terça-feira muito bem viva essa terça-feira como se fosse o último dia da sua vida viva essa terça-feira de uma forma plena, de uma forma feliz, e acima de tudo e acima de tudo, coloque muito amor em tudo que você for fazer você vai fazer um café? vai fazer um café? parece uma coisa simples parece uma coisa tão simples fazer um café, faça esse café com amor quanto mais amor você colocar junto com o pó e junto com a água quente melhor vai ficar o seu café, viu? não tenha a menor dúvida disso tá? tá bom? não tenha dúvida disso quanto mais amor você colocar em tudo aquilo que você faz as coisas melhores serão pra você lembre-se também lembre-se também que a felicidade que às vezes você busca fora fora ela dificilmente vai ser alcançada porque a felicidade tá onde? a felicidade tá dentro de você viu? a felicidade tá dentro de você não busque fora aquilo que você encontra dentro do seu coração tá bom? tá certo? então pessoal na aula de hoje nós vamos aí identificar a consolidação do domínio romano vamos falar das guerras cúnicas as conquistas romanas durante a república a força dos generais e também o primeiro triunvirato aí você olha pra mim agora nessa manhã de terça-feira e fala professor triunvirato guerras cúnicas pois é vamos aprender tudo isso hoje tá? lembra na aula passada se você não acompanhou a aula passada tem meu vídeo no canal do youtube basta você digitar professor Cesar Mota a expansão do Império Romano e você vai encontrar lá no youtube tá? então na aula passada nós vimos o que? as termas públicas romanas lembra? o local de banho dos romanos as transformações que aconteceram na sociedade romana as conquistas de Roma durante a república e também as trocas culturais e hoje vamos estudar a Níbal e o seu poderoso exército hoje vamos estudar a guerra fúmica hoje vamos estudar a revolta de Espartaco e também a ascensão dos militares e aí eu pergunto pra você sabe dizer do que se trata essa essa imagem que está agora sendo compartilhada na sua tela o que é essa imagem você saberia me dizer deixa lá nos comentários então o que é essa imagem que você está vendo aí ó tá vendo? um elefante caindo aqui no precipício né? ó aqui um outro elefante na beira do precipício aqui nós temos aves a impressão que passa é o que? que nós temos aqui um conflito não é isso que está passando? não é essa impressão que dá? olha aqui um soldado carregando o outro querido vocês estão vendo? então digam pra mim o que se trata essa imagem bom pessoal essa imagem ela é uma pintura intitulada famosa travessia dos Alpes de Aníbal tá? a famosa travessia dos Alpes de Aníbal ela foi pintada em 1866 por Heinrich Lautmann é um alemão né? Heinrich Lautmann em 1866 pintou a travessia dos Alpes de Aníbal representa a invasão cartaginesa liderada pelo general Aníbal onde ele venceu os romanos em três grandes batalhas foram três no rio Trébia a do lago Tracimeno e também a de Canas tá? então Aníbal venceu os romanos em três grandes batalhas um dois três rio Trébia lago Tracimeno e também em Canas o uso de elefantes nas batalhas chamou muito a atenção como eu havia mostrado pra vocês aqui o uso de elefantes elefantes sendo utilizados durante a batalha apesar das vitórias Aníbal não chegou a cercar Roma acredita-se que por questões materiais e até políticas já que não era intenção de Aníbal invadir Roma mas apenas forçar Roma a se render tá? então qual era a intenção de Aníbal? qual era a intenção dele pessoal? não era invadir Roma era apenas forçar Roma a a a se render né? então o general Aníbal ele liderava né? a invasão cartaginesa sobre Roma ok? bom o fato curioso e que deu muito destaque nessas três batalhas foi o uso dos elefantes Aníbal entrou na história pelo seu poderoso exército montado em elefantes e atacou os romanos em seu território na segunda guerra pública que foi do ano de 2018 a 2002 portanto uma guerra que durou 16 anos tá? de Cristo Aníbal era conhecido pela sua forte liderança com os soldados essa batalha que vocês estão vendo no slide é a batalha de Zama no ano de 2002 antes de Cristo olha pra vocês verem aqui durante durante essa batalha né? vocês estão vendo as imagens mostram muitos elefantes que era do exército de Aníbal e os cavalos aqui do exército de Roma né? então aqui nós temos a batalha de Zama no ano de 2002 antes de Cristo no ano de 202 desculpa no ano de 202 antes de Cristo esse esse retrato aqui foi pintado por Cornelis Corte em 1567 ok? então agora nós sabemos o que? o que nós sabemos? nós sabemos quem foi Aníbal quem foi Aníbal Aníbal venceu três batalhas contra os romanos ele usava elefantes nas batalhas e isso é o diferencial tá? apesar das vitórias Aníbal não chegou a cercar Roma porque na verdade ele tinha apenas a intenção de forçar Roma a se render então quem era Aníbal ele era o general que liberou a invasão cartaginesa sobre Roma diferencial de Aníbal ele utilizava o que? Aníbal utilizava então elefantes em suas batalhas ok? guerras púnicas professor César Mota me diga me conte guerras púnicas professor como assim guerras púnicas professor? bom depois de conquistar a península itálica Roma passa a disputar a liberança com outras potências daquela época cartago por exemplo depois que Roma conquistou a península itálica lembra daquela aula que eu falei para vocês que Roma conquista a itábia depois que Roma conquistou a península itálica ela passou a disputar a liberança com uma outra potência da época e a outra potência da época se chamava cartago a disputa pelo controle do comércio mediterrâneo ocidental deu origem a três guerras entre Roma e cartago que receberam o nome de guerras únicas assim chamadas porque os romanos denominavam os fenícios de punite tá ou seja todos aqueles que tem origem fenícia eram chamados pelos romanos de punite ou de punite ou seja de origem fenícia e cartago era uma colônia fenícia não sei se vocês vão se recordar lá no comecinho do ano início de fevereiro quando eu falei para vocês sobre a história da fenícia uma estreita faixa de terra e um lugar muito ruim montanhoso pedregoso difícil de se cultivar alimentos de poder fazer um pastorio e o que que os fenícios eram bons então eram bons na navegação e com isso com esse comércio que os fenícios fizeram pelo mar Mediterrâneo eles fundaram muitas colônias e cartago era uma dessas dessas colônias aí só para vocês se localizarem sobre os fenícios a fenícia era uma estreita faixa de terra em um lugar montanhoso né de difícil acesso para o cultivo para o pastoreio então eles se tornaram muito bons como navegantes e comerciantes ok pessoal então retornando aqui as guerras cúnicas elas aconteceram no ano de 264 a.C. a 146 a.C. e foram vencidas adivinha por quem adivinha por quem pelos romanos após a vitória final os romanos arrasaram a cidade de Cartago venderam seus poucos sobreviventes como escravos e transformaram seu território em província romana aqui eu volto a falar aquilo que eu tenho falado em todas as turmas onde eu lembro nós temos abordado bastante o tema sobre escravidão né e aqui eu volto a falar sobre isso olha aí para vocês entenderem sobre a questão da escravidão né quando os romanos venceram e arrasaram Cartago o que eles fizeram os poucos sobreviventes né se transformaram em escravos e foram vendidos pelos romanos ok e Cartago acabou se transformando em uma província romana o que é uma província professora o que é uma província província é um território conquistado fora da península itálica e que devia pagar imposto a Roma tá então província é um território conquistado fora da península itálica e que devia pagar imposto a Roma Cartago pessoal Cartago só para vocês terem aí um pouquinho mais de conhecimento já que nós estamos falando de Cartago Cartago era uma antiga colônia fenícia que ficava no norte do continente africano onde hoje se localiza a Anísia no norte da África os cartagineses eram poderosos comerciantes marítimos e seus navios circulavam principalmente na parte ocidental do mar Mediterrâneo portanto Roma desejava se tornar uma potência marítima entretanto Roma ela desejava ser uma potência marítima então ela ataca Cartago aí que vem as guerras públicas aí que vem as guerras públicas e vem o exército de Aníbal que ele utilizava elefantes durante as batalhas ok então só para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento já que estamos falando de Cartago qual era a localização mesmo onde hoje é a Finísia no norte da África Cartago era uma colônia dos fenícios fenícios povos antigos se localizavam em uma estreita faixa de terra e que se transformaram em ótimos comerciantes e navegantes as guerras púnicas ocorreram em três fases todas elas foram vencidas pelos romanos apesar da poderosa frota naval de Cartago com o fim desse conflito a república romana assegurou a posse da Sicília e também de uma parte do norte da África quando acaba esse conflito para vocês terem uma ideia Roma sai ainda mais fortalecida a república romana assegura a posse da Sicília e também uma parte do norte da África aqui ó acompanhem comigo aqui na seta acompanhem aqui tá aqui está Cartago né que passaria a ser então de domínio de Roma ok então Roma também assegura a posse da Sicília né aqui ok e também uma parte do norte da África e Roma se torna ainda mais poderosa bom então isso foram as guerras únicas duas guerras únicas guerras únicas são as guerras entre Roma e Cartago ok as guerras entre Roma e Cartago receberam o título receberam o nome de guerras únicas únicas repetir de novo para você focaliza aqui ó únicas porque os romanos eram chamados os romanos chamavam os fenícios de punite ou poenite todos aqueles de origem fenícia eram chamados de punite ou poenite por isso então o nome de guerras únicas ok muito bem então agora que nós sabemos que guerras únicas foram a guerra entre Roma e Cartago uma província fenícia né uma província fenícia que depois caiu nas mãos do império humano da república humana e a revolta de Esparta com o pessoal o que foi isso afinal o que foi a revolta de Esparta com as guerras de conquistas milhares de prisioneiros de guerra foram trazidos para a península Itália os escravos né os ricos tinham às vezes centenas de escravos pessoas das mais diversas cores e origens ali tinham gregos macedônios asiáticos né durante a expansão romana pelo Mediterrâneo ocorreram várias revoltas de escravos nos domínios romanos tá porém a maior delas ocorreu em Catua no sul da península Itálica e foi liderada por Espartaco Espartaco foi capturado pelos romanos no norte da Grécia e tornou-se um gladiador ok quero mostrar pra vocês aqui ó no slide a réplica de elmo de um gladiador que era um escravo que lutava em arenas uma das diversões romanas essa réplica de elmo ela se encontra no museu de milão na Itália tá bom em busca de liberdade dezenas de escravos liberados por Espartaco iniciaram no ano de setenta e três antes de Cristo uma das maiores rebeliões do mundo antigo milhares de escravizados e homens livres pobres aderiram uma rebelião à frente de um exército de ex-escravos que chegou a ter pessoal cem mil combatentes Espartaco venceu tropas romanas por diversas vezes e dominou boa parte do sul da Itália então veja bem essa revolta de Espartaco não contou apenas com escravos né não contou apenas com escravos que estavam em busca da liberdade mas também contou também com homens livres pobres homens livres pobres e marginalizados durante esse momento da história de Roma em setenta e um antes de Cristo os exércitos romanos se uniram e conseguiram vencer os rebeldes como castigo exemplar Espartaco e cerca de seis mil seguidores foram presos crucificados e expostos ao longo da Via Ápia entrado aqui ligado a Roma a Cápua aqui nós temos então uma imagem né que retrata a morte de Espartaco quem pintou foi Pogue em 1882 tá agora para para pensar você que está me acompanhando aí para para pensar seis mil pessoas foram crucificadas seis mil pessoas foram presos e crucificados ao longo da Via Ápia que era uma entrada né que ligava a Roma a Cápua Espartaco e mais seis mil pessoas crucificadas é como se você pegasse de Cambará a Ourinhos ou de Cambará a Andirá ou Cambará a Jacarezinho e pela pista né pela beira da BR você fosse colocando pessoas mortas crucificadas de fora a fora imagine você que viagem macabra você não faria pra Alvins ou pra Andirá ou pra Jacarezinho na beira da pista com pessoas mortas crucificadas né o exército romano dividia-se em legiões tá ok mas antes de falar sobre sobre o exército romano em ascensão dos militares só pra só pra focalizar melhor aqui pra você né então Espartaco era um escravo tá Espartaco era um escravo romano e ele era um gladiador ele lutava nas arenas pro povo romano se divertir né a história era pão e circo e Espartaco liderou uma das maiores revoltas do mundo antigo cerca de cem mil pessoas entre escravos e pobres livres lutaram contra o exército romano e é óbvio que eles acabaram sendo derrotados e seis mil pessoas foram presas e crucificadas e expostas ao longo da via ápia tá bom então agora a ascensão dos militares né o exército romano dividia-se em legiões o que eram legiões pessoal unidades que agrupavam aproximadamente três mil infantes mil e duzentos homens de assalto e trezentos cavaleiros comandadas no mais alto nível pelos cónsulis e pelos pretores chamados de generais os generais vencedores eram socialmente muito 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 respeitados viu gente e tinham direito a honras importantes tais como desfilar em triunfo com suas tropas pela cidade de Roma tá vimos também que havia um problema da terra com os poebellos camponeses na aula passada que eram obrigados a vender as suas terras para pagar as dívidas outro sinal da crise da república romana provinha do exército em 111 a.C. vocês vão se lembrar do general Mário ele institui o pagamento de salários aos soldados recebidos dos seus generais assim esses novos soldados se ligaram aos seus generais por laço de lealdade e solidariedade mas por quê? porque eles passaram a receber salários tá apoiados por suas tropas os generais ganharam força e passaram a disputar o poder político um dos generais que se sobressaiu na época foi Júlio César o conquistador da Gália vini viri vince vim vi e venci tá César aqui nós estamos vendo aqui né é o gaulês ver-se em getorix se vendendo a César aqui nesse nesse retrato de boieiro de 1889 tá um desses grandes generais foi Júlio César que conquistou a Gália aproveitando a sua enorme popularidade em 60 antes de Cristo Júlio César junta-se aos generais Pompeu e Crasso e formam com eles o primeiro triunvirato e o que era isso? um acordo entre os três generais para controlar o poder em Roma depois de conquistar a Gália ninguém conseguia conquistar a Gália por isso ele disse vim vi venci Júlio César volta a Roma e tomou o poder a seguir exigiu que o Senado lhe desse o cargo de ditador e tomou medidas que aumentaram sua popularidade e quais foram essas medidas aí pessoal? a principal delas foi a doação de terras a milhares de ex-soldados e a plebeus empobrecidos entenderam o que César fez para ficar ainda mais popular? ele doou terras a milhares de ex-soldados e também a plebeus que estavam empobrecidos um grupo de senadores acusou César de trair a república e desejar a volta da monarquia e com base nisso assassinaram César no ano de 44 antes de Cristo um dos conspiradores um dos conspiradores foi Brutus seu afigado daí vem a frase até tu Brutus até tu Brutus essa pintura representa a morte de César ela foi feita por Quilô em 1865 os senadores acusaram César de trair a república porque ele desejava a volta da monarquia e com base nisso acabaram assassinando César no ano de 44 antes de Cristo e um dos conspiradores do assassinato de César foi o seu afiliado até tu Brutus quando alguém nos trai geralmente as pessoas usam essa frase até tu Brutus bom pessoal as nossas considerações gerais de hoje de hoje aprendemos que Cartago que Cartago era uma colônia dos fenícios e foi conquistada pelos romanos aprendemos que guerras púnicas foram duas guerras púnicas duas guerras púnicas duas né e essas guerras púnicas foram as guerras entre Roma e Cartago aprendemos também sobre a revolta de Espartaco Espartaco era um escravo romano gladiador que lutava nas arenas né pra fazer a alegria do povo romano Espartaco junto com mais cem mil ex ex-escravos e também homens pobres de Roma acabaram causando uma das maiores revoltas da antiguidade e vimos também a ascensão dos militares né e falamos na ascensão dos militares falamos aí sobre sobre César né o conquistador da Gália César foi o conquistador da Gália vini vide vice vim vi e venci e foi assassinado em 44 a.C. por seu afiliado Brutus até tu Brutus abra sua mente é tempo de estuda vamos aprender um novo mundo conhecer pois é eu espero que que você tenha tenha tido uma boa aula né eu espero que você tenha tido uma boa aula nossos cachos hoje tá rebelde chover de novo vai chover outra vez com certeza me solta vai chover de novo quando fica desse jeito aqui vai chover espero que você tenha tido uma boa aula espero que você tenha compreendido sobre a expansão romana espero que você tenha compreendido sobre a expansão romana e fica aí né como sugestão pra você vários temas vários temas pra você poder pesquisar né as guerras púnicas você pode pesquisar sobre Spartacus você pode pesquisar sobre a Maritaca que todo ano faz linho aqui no beral da minha casa né as Maritacas e você pode também pesquisar sobre Júlio César a conquista da Gália tem inclusive o filme Asterix Asterix o filme né é esse mesmo o nome do filme Asterix que narra né essa conquista de César na Gália né e você vai dar bastante risada com o filme do Asterix e tem também o filme Gladiador o filme Gladiador também que conta aí a história de como era a vida dos escravos gladiadores os gladiadores durante a Roma Antiga e tem também um filme especificamente sobre Spartacus tem também um filme específico sobre sobre Spartacus e se não me engano tem uma minissérie também com o título de Spartacus viu pessoal então tem um campo muito grande aí pra vocês poderem pesquisar sobre a Roma Antiga tá bom nunca se esqueça do seguinte gente na vida tudo tem seu tempo tudo tem sua hora e nesse mundo nada 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 acontece por acaso lembre-se sempre disso que hoje você tenha o melhor dia da sua vida lembre-se que a felicidade está dentro de você a felicidade não está no outro nem na outra a felicidade está em você tá bom por isso que eu quero que você seja muito mas muito muito feliz e até a nossa próxima aula forte abraço pra você tchau tchau tchau